Olá, tudo bem? No vídeo de hoje, eu vou abrir aqui todos os ninhos com vocês, das calopsitas, mostrar qual que tem filhote, qual que não tem, para vocês estarem acompanhando aí o nosso canal. Vocês já viram aí o vídeo de como formar casais, a época do descanso, a alimentação das aves, o que colocar para cada uma quando está com filhote, quando não tem filhote, o manejo dos ovos, está tudo aí no canal, então hoje nós vamos abrir aqui os ninhos para vocês verem. Eu só não vou abrir esse aqui, porque esse aqui é um casalzinho chato que eu tenho, quando eu abro o ninho, eles sempre acabam quebrando algum ovo, mas o porquê? Eles ainda não estão acostumados comigo, tá? A segunda postura deles é a brisa e o braia, essa aqui é a brisa. Ela é uma canela aí no pérola, vocês podem ver aí, ó, as costas dela é meio perolada. E o braia também é um canela ainda, ele está lá dentro. Esse aqui é o único vinho que eu não vou abrir, mas por quê? Eu ainda tenho que acostumar eles comigo, com a minha presença aqui. Antes eu não conseguia ficar aqui perto, porque ela já saia se debatendo. Agora, pelo menos, ó, eu consigo filmar eles aqui de pertinho, eles não se assustam. Aqui tem quatro ovinhos, eles estão com quatro ovinhos, começaram a botar agora. Esse é o único ninho que eu não vou abrir. Nós estamos aqui com o nosso primeiro casal, um cara branca padrão, portador de albina, com uma semia albina. Eu tirei o ninho deles aqui. Eles estão com um filhotinho, e olha só, gente, está nascendo outro ali. Está nascendo um filhotinho nesse momento, olha só que bacana. Olha só. Eu vou devolver o ninho lá para eles. Aqui eu vi que a mamãe estava ajudando o filhote a nascer. Pelo jeito que o ovo ali está quebrado, a gente sabe que a mãe está ajudando o filhotinho a nascer. Esse aqui é um canela hino. Com a negona. Ele, se eu não me engano, o ninho dele estava vazio. Não tem nada. Uma fêmea arlequim pérola, com um macho arlequim. Ele é portador de albino. Vou tirar o ninho deles aqui. Vou tirar o ninho deles aqui. Estão com quatro filhotinhos. Os quatro vão ser arlequins. Os quatro vão ser arlequins. A brisa e o Brian, eles estão com quatro ovinhos. Eu não vou abrir esse ninho, tá? Para evitar que eles quebrem. Eles estavam com cinco. Eu abri, eles quebraram um. Então, estão com quatro agora. O papai é arlequim cinza. A fêmea é o marlequim canela. Cinco filhotão. Opa, quatro. Meio ruim de filmar, eu acho que é a iluminação. Então, vamos lá. Aqui, gente, a tatá é o tatá e a jade. Para quem lembra desses dois gordos fofos aqui. Eles são mansos. Esse aqui é o tatá. Ele é o macho arlequim. Portador de albino. Essa lindona aqui é a jade. É a primeira postura deles. Vocês viram aí no vídeo como formar casais. Eu estava formando casais. Esse aqui é um casal que eu juntei desde o filhotinho. Eles estão com dois filhotinhos. Nós vamos mostrar eles agora. Uma casca de um ovo aqui. É um albino. Esse aqui de baixo é o albino. E esse aqui de cima. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Esse aqui é o casal que eu formou agora. Aquele ali do fundo é o cabeça. Essa aqui da frente é a Zoe. Ele é um casal albino. Eles são meio mansos, tá? Eu adquiri eles manso e formei casal com eles. Eu sei que eles formaram agora porque eu já vi eles cruzando. Eles são novos. Novos assim. Estão na idade agora para criar. Então, como eles cruzaram recentemente, provavelmente não vai ter nada aqui dentro. Mas vamos ver. E eu estava enganada. Tem três ovinhos. Três ovinhos da Zoe e do cabeça. Aqui é meus portadores de fogo. Eles ainda são muito novos. Não tem nenhum. Esse aqui é o meu Arlequim Canela com a Silvestre. Cara branca. Eles também são muito novos. Ela é portadora de fogo. Aqui não tem nada. Esse aqui é a Gaporn. Ela é uma opalina violeta. Portadora de fogo. Ele é um macho malva. Portador de fogo e de opalino. Possível portador de canela. Nós vamos ver um ninho deles aqui agora. Seis ovinhos. Então, esse casal de Gaporn está com seis ovinhos. Seis ovinhos. Seis ovinhos. O casal de baixo. A fêmea. Saiu o macho primeiro. O macho é um cobalto. Portador de opalino. Ela é uma fêmea cremina. Opalina. Nós vamos ver. Como está o ninho deles. Vamos ver. Quatro filhotinhos. Deixa eu virar esse aqui. Por que eles ficam deitados? Gente, a mãe alimenta eles assim com a barriguinha para cima, tá? Eles não conseguem comer de outro jeito. Está aí. Quatro filhotinhos. Inclusive, está bem novinho. Nasceu hoje. Esse meu outro casal é um macho arlequim. A fêmea cremina. Esse é um casal que eu estava bem ansiosa para cruzar. Eles eram muito novos. Então, agora é a primeira postura deles. É a primeira postura desse casal aqui. E eles estão com três ovos. Meus periquita australianos. O macho mestiço. E a fêmea. O ninho deles eu sei que não tem nada. Porque eu tirei os filhotes deles ontem. Aí, sempre que eu tiro o ninho. Eu deixo um dia. Olha, está até. Não tem nada. Eu deixo um dia. Para eles verem que não tem mais filhote. E não comerem o tanto que eles comem. Então, eu tirei o filhote daqui ontem. Hoje, no final da tarde, eu já tiro o ninho deles. Meu outro casal de periquita. Periquita australiana. Eu tenho pouco, tá? Eu só tenho esses dois. Esse aqui, inclusive, está sem ninho. Eles tiveram aqueles quatro filhotes. Eu não sei se vocês lembram. Então, agora estão no descanso. Meu casal lutino. Essa aqui é a traquina. Ela é mansa. Aquele ali é o homer. Ele é arisco. Esse é um casal que eu estou formando. Estou sempre formando. E ele, se eu não me engano, está vazio. Porque eles estão formando ainda. Olha lá. Não tem nada. Esse aqui é um outro casalzinho que eu estou formando. Ela é uma lutina pérola. Ela é filha desse cara aqui. E ele é um albino. Esse aqui não tem ninho. Agora, nós vamos aqui para o casal de baixo. Macho lutino. Fêmea cinza pérola. E eles estão com dois filhotinhos. As outras gaiolas estão vazias. Aí, está aí. Eu mostrei para vocês todos os ninhos. Os do canário estão vazios. Olha. O canário é mais fácil mostrar. Os ninhos dos canários estão... Não sei se dá para ver aí. Estão vazios. Então, o vídeo de hoje foi esse. Vocês viram. Deu bastante filhotes. Tem bastante ovo ainda para nascer. Vai nascer tudo, graças a Deus. Está tudo cheinho. Os ovos estão todos cheios. Eu já fiz a ovoscopia. Tirando desse casal aqui. Que eu vi eles cruzando. E eu... Bom, eu não fiz a conta, né? Eu não sabia que eles já tinham botado. Então, eu vou fazer a ovoscopia. Em cinco dias, eu vou fazer a ovoscopia desses ovos. Mas o resto eu já fiz. Está tudo cheio. Então, o vídeo de hoje foi esse. Vocês veem se seguir tudo certinho. Ter dedicação. Porque não é fácil. Dá trabalho. Faz sujeira. Tem gente aqui no canal que já tentou criar aquela ovicita. Que veio falar comigo. Sabe a sujeira que faz. Tá? Então, faz muita sujeira. Mas... É... É pra mim... É muito compensador, gente. Eu gosto muito. Fico muito feliz com tudo isso aqui. Então, o vídeo de hoje foi esse. Quem faz certinho. Quem se dedica. O resultado vem. E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm alguma dúvida. Vocês querem algum vídeo em especial. Vocês deixam aí nos comentários. Eu preparo o vídeo pra vocês assim que possível. Porque às vezes vocês querem falar sobre alguma coisa. E eu não tenho como falar no momento. Mas eu providenciei o vídeo. Eu vou providenciar o vídeo, tá? Pra tirar dúvidas aí de vocês. E pra poder estar ajudando. Porque a intenção do canal é essa. Ajudar vocês. Não esquece de deixar seu like. Se inscrever no nosso canal. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.